Seja bem-vindo a mais um vídeo respondendo o seu comentário Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês Esse que vos fala é Melk Pureza E hoje nós vamos para mais um vídeo respondendo o seu comentário Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal Já peço que você se inscreva, curta, compartilhe Não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo Na descrição tá o link do nosso site Sem mais enrolação, um bote pro vídeo O comentário que nós vamos estar respondendo hoje será Este comentário aqui Tomografia de coluna cervical é o mesmo que tomografia de pescoço? E a resposta é não Tomografia de pescoço vai envolver a anatomia de todo o pescoço A tomografia de coluna cervical vai ser no pescoço? Também, mas vai envolver somente a coluna cervical A área de estudo será diferente Também, o protocolo que será usado será um protocolo diferente Então, eu faço primeiro a coluna cervical, depois o pescoço O primeiro pescoço, depois a coluna cervical Depende bastante de onde é que você está sentindo dor Por quê? Suponhamos que a sua dor seja aqui na área onde tem as amígdalas Aqui, nessa área, você não vai fazer cervical Você vai fazer pescoço Porque a cervical, ela vai servir mais para avaliar a questão óssea E já o pescoço, já vai servir para avaliar questões anatômicas Por exemplo, pálato duro, traqueia, amígdalas, como eu falei E muitas outras patologias serão avaliadas em um exame de pescoço Não sei se a minha dor é no pescoço ou na coluna cervical Como saber? A resposta é simples Você vai ter que se consultar Você não vai poder solicitar o exame por conta própria Você precisa, sim, marcar uma consulta com o médico E esse médico vai lhe avaliar, vai fazer o toque E vai passar o exame Ou coluna cervical ou pescoço Ou ele pode também solicitar uma radiografia de cervical Para avaliar se a patologia não é na questão óssea Fez o raio-x, não atestou nada E já não vai passar uma tomografia de coluna cervical E já vai passar uma tomografia de pescoço Por quê? Porque vai ter mais detalhe anatômico Que nunca vai ser visto no exame de raio-x Eu sei que parece um pouco complicado discernir Se o exame de pescoço é o mesmo coluna cervical Mas eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida Se você também tem alguma dúvida relacionada à área de exame Comenta aqui Que eu posso muito bem voltar aqui Para tentar esclarecer a sua dúvida Ou responder a sua dúvida Eu peço também que você me siga no Instagram Melk Por isso, radiologia de sucesso Então é isso, Neveu, no próximo vídeo Valeu e tchau! E aí 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 E aí